12 de agosto de 2023, Brasília, vamos ver o delírio persecutório contra o presidente Bolsonaro e seus apoiadores. É incrível, o povo brasileiro parece que escolheu se enganar, viver de esperança, viver na corda bamba, aquela esperança de equilibrista, como eu coloquei no vídeo anterior. O Estado brasileiro está aparelhado pela esquerda e nós estamos trabalhando contra uma ditadura comunista. Então, uma pessoa que é somente a cereixa do bolo vai ter muita dificuldade em enfrentar essa turma. Então, pessoal, vamos ser coerentes, vamos cair na real. Um a um, os principais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e até parte da população comum, como eu, como você, jornalistas, youtubers, assistidos app, empresários, intelectuais, essas pessoas serão caladas pela ditadura implantada no Brasil, pelo lulopetismo e pelo foro de São Paulo, que está a mil aqui. Viram o que estão fazendo com os militares? Invadindo casas de general, desmoralizando o exército, fazendo horrores aí. Tudo fake news, tudo coisa que não tem mínimo cabimento. Coisa que não se sustenta, que não tem prova, mas é assassinato de reputações. Então, meus amigos, a imprensa, o poder judiciário, a OAB, que nem existe mais, a OAB nem fala, as Forças Armadas, o Senado da República, todos esses órgãos aí que poderiam fazer alguma coisa, alguma resistência, alguma oposição, são todos coniventes com essas arbitrariedades, com essas atrocidades que a ditadura judicial do Alexandre faz. Então, eu escolhi quatro situações. Ou eles são cúmplices, ou eles são omissos, ou eles estão morrendo de medo, estão com o rabo preso, ou eles se venderam, ou eles foram cooptados por dinheiro, por cargos, por alguma coisa. Porque não é possível ver o que está acontecendo e ninguém faz nada. Então, ao meu ver, a opinião é minha, pessoal. O ex-presidente Bolsonaro está cometendo o maior erro da sua vida e se não tomar alguma atitude para se proteger, eu não sei o que vai ser. Eu sugeria, desde o início, que ele fosse embora do país, ficasse fora, e lá fora ele montasse uma resistência com jornalistas, com juristas, fizesse como fez o Charles de Gaulle na década de 40, quando a Alemanha nazista invadiu a França, ele não pôde resistir, teve que fugir do país, mas montou uma resistência lá no Reino Unido, depois ele voltou e foi presidente e tomou o poder de novo. Então, o PT, pessoal, ele criou, até agora, uma TV aberta para fazer dessa TV o seu departamento de propaganda do seu governo, como fez o Stalin, como fez o Hitler. Todo ditador faz um departamento de propaganda e só a verdade dele é que é divulgada. Então, esse Lula e seus comparsos aí, eles cooptaram tudo e todos. Eles compraram o parlamento, cooptaram o parlamento, fizeram mil e um acordos, espúrios, cargos, ministérios, boquinhas estatais, boquinha para lá, boquinha para cá, e eles foram comprando as pessoas e cercando. Então, destruíram. O principal instrumento do parlamento para poder fazer um contraponto às barbaridades que a esquerda está fazendo no país e jogando dinheiro público pelo ralo, que são as CPMI's. A CPMI do MST, por exemplo, já está sendo desmontada. Essa aí não vai dar em nada. Vai acabar em pizza. E a CPI do dia 8 de janeiro, essa aí, a esquerda não vai deixar prosperar. Eles querem arrumar provas contra o Bolsonaro, contra patriotas inocentes. Aquelas pessoas que, com ingenuidade e poeril, foram se meter lá dentro do Congresso. O que eles vão fazer lá? Muitos estão indiciados em inquéritos, aqueles inquéritos do fim do mundo, que já duram mais de cinco anos. Inquéritos de atos antidemocráticos, inquéritos das fake news, inquéritos das milícias digitais. Todos aqueles inquéritos que o Alexandre criou, que tem milhares de pessoas que vão colocando lá para dentro. E a maioria dessas pessoas que foram presas do dia 8 já estão uns em casa com tornozela eletrônica, com as suas redes sociais fechadas, suas contas bancárias bloqueadas, não pode sair de casa. E não se sabe quantos anos vai durar esses processos aí. Vão ficar anos com esses sambarilovas aí. E todos já sabem qual será o fim do enredo e quem é o principal alvo do momento. O alvo é o ex-presidente Bolsonaro, seus apoiadores e sua família. Eles não descansarão, a esquerda não vai descansar, enquanto não prenderem, ou não matarem o Bolsonaro, se é que... Mas é uma pena que ele não entende isso. Ele já era para estar voado daqui. Agora inventaram mais, requentaram mais o problema do kit das joias, do relógio folhado, da corrente, não sei do que, da botadura. E estão tentando incriminar o cara de qualquer jeito. O outro levou vários caminhões de presentes, nunca deu nada. Agora, esse aí não. Esse aí não podia ter ganhado presente de ninguém. O presente que ele ganhou é propina, não pode. Então tem gente pensando, pessoal, se enganando, que esse general Calvajal aí, que está preso nos Estados Unidos, que era lá da Venezuela, amigo do Chávez e do Maduro, ele não vai falar coisa nenhuma contra o Lula, nem contra o PT. E se ele falar, ele não vai ter como provar. E se ele provar, a esquerda não vai aceitar, vai ignorar as provas, ou vai anular as provas, porque eles têm o STF para anular as provas. Só o STF é para anular as provas, entenderam? Anular a prova. Essa prova não vale, essa aqui não vale, não vale. Pronto. Então, poxa vida, o que aconteceu após as eleições, que as pessoas não conseguiram abrir os olhos, não conseguiram despertar? Qual a fonte que assegura que acontecerá alguma coisa, algum milagre? Nenhuma. Vocês escolhem se enganar, parece que as pessoas se escolhem. E é uma pena. Eles ficam acreditando que a CIA, que o FBI, vão fazer alguma coisa. O FBI e a CIA são contaminados, são corrompidos, eles estão com a esquerda americana. Veja o que eles estão fazendo com o Donald Trump. Todo dia a vida do cara é um inferno. É acusação, é processo, é perseguição, é prisão, e multa, e não sei o quê. Todo dia eles estão denegrindo, eles estão assassinando a reputação do cara para ele nunca mais se eleger. Ele é o maior bandido americano, o Donald Trump. E aqui no Brasil, o maior bandido é o Jair Bolsonaro. Porque ele parece que ele não está tendo um bom assessoramento para se dar conta da gravidade. Porque ele vai acabar preso. Dois, três meses ele vai estar na cadeia, o que vai adiantar? E vocês acham que eleições vai resolver o problema? Vai trocar a cereja do bolo numa eleição que você não pode conferir, você não pode fazer auditoria? Para com isso, meu Deus. Então, pessoal, por favor, a minha finalidade aqui, esse é o canal Cultural, peço a todos que se inscrevam nesse canal, César Ramos de Extravox, muito obrigado a todos aqueles que se inscreveram, porque a finalidade aqui é ler livros, literatura, filmes, peças. Vou deixar aqui dois livros maravilhosos para vocês. Um é esse aqui, O Processo de Campos Caffa. Vocês acham que o STF não leu esse livro aqui? Esse livro aqui é uma ficção de uma ditadura comunista, onde eles fazem os processos, aqueles inquéritos do fim do mundo, que duram 30, 40 anos e não apuram coisa nenhuma. Mas eles ficam com o controle da pessoa. A pessoa fica amarrada no inquérito, sendo controlada, com as suas contas bancárias bloqueadas, seu sigilo telefônico, telemático, grampeado, e controlado dia e noite. com tornozeleira ou vigiado por os agentes da Gestapo. Então, esse livro aqui é muito interessante. Tem esse livro aqui também, Assassinato de Reputações, do delegado Romeu Tumajude, é um baseado em fatos reais. Esse cara aqui foi um secretário da justiça do Lula, depois ele viu quem era o Lula e disse horrores do Lula e o Lula nunca processou ele. Tudo que ele disse aqui, até que é negócio do assassinato daquele prefeito lá de Santo André, ele conta direitinho aqui como é que foi a investigação e por que que não apuraram nada. Então, pessoal, é isso que vocês têm que ver. E vou deixar também o filme aqui, que é baseado nesse mesmo livro aí, de Franz Kafka, O Processo. Vou deixar o link ali, vejo esse filme amanhã, aproveite o feriado, Dia dos Pais, para ver esse filme, que vocês vão ter uma ideia muito clara o que que é o Brasil hoje, a ditadura do Foro de São Paulo, a ditadura do lulopetismo e como é que eles estão usando a justiça e os inquéritos para sufocar, para reprimir e para fazer com que a população fique amedrontada, apavorada e não reaja de jeito nenhum. Então, pessoal, só para completar, então, nós, conservadores e direita, eu não... tirem essa palavra bolsonarista. Bolsonaro era um símbolo que... ele representava o quê? A direita, os conservadores, as pessoas que querem pró-vida, que não querem aborto, que querem os bandidos presos, prisão em segunda instância, querem o povo armado para se defender, querem os valores cristãos, a liberdade, a democracia, querem um Estado pequeno, um Estado mínimo, para não sufocar as pessoas, menos impostos, capitalismo e livre mercado, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade individual, volta do devido processo legal que nós não temos mais, o agronegócio forte, a educação de excelência, sem doutrinação comunista, a polícia forte para manter a segurança pública, objetivismo, lógica, não as drogas, não a ideologia de gênero, não a pedofilia, enfim, esses 20 aqui, são 50 pautas, mas eu coloquei 20 aqui, que vocês vão concordar comigo, que é para ter uma sociedade ordeira, uma sociedade organizada, que tenha futuro, progresso, emprego e paz social. É isso que nós precisamos, não precisamos de bandidos no poder, de ladrões, de corruptos, de gente que passa o tempo todo fazendo assassinato de reputações, para se manter no poder eternamente, e mandando dinheiro dos nossos impostos para o ralo. Até amanhã, pessoal, bom fim de semana. Obrigado.